Como deve ser trabalhar com alguém que é um mala? Que tá o tempo inteiro da vida dele querendo ferrar com você? Você conhece alguém assim? Quer saber, quer entender como funciona? Como lidar com isso e o que fazer, meu Deus? Fica aqui. Meu nome é Patrícia Dias e eu atuo na área da inteligência emocional. Estou aqui pra dizer pra vocês, mas antes, antes, eu não preciso nem pedir, né? Preciso? Preciso. Por favor, curte a nossa página. Clica nesse sino, se inscreva, porque daqui pra frente vai ter muitas coisas legais. Escreva o que eu tô te falando. Então, vamos lá. Você quer saber, né? Você quer saber como é que é conviver com alguém tanto tempo junto, no mesmo dia, querendo te prejudicar o tempo todo. Parece que você é o foco do cara. Você é o foco desse ser que tá o tempo todo querendo te prejudicar. Mas antes, eu vou te contar uma história muito rápida. Eu admirava demais um gestor. Ele não trabalhava comigo na época. E aí, aconteceu uma oportunidade na empresa que eu estava trabalhando, que o dono da empresa me falou assim, ó, você tem alguém pra indicar, tal? Esse alguém seria acima de mim. Porque na época, precisávamos de um gerente nacional. E confesso que naquele período, eu não me senti segura, madura, profissional pra me indicar. Então, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu fiz adivinhada. Cara, apresentei, todo mundo gostou, se vendia muito bem, marketing pessoal, tava de parabéns. Moral da história, os quatro anos que esse ser ficou lá dentro, foram os quatro anos de inferno que ele resolveu fazer na minha vida. Pensa, nada do que eu fazia tava bom, feedback, o que que é isso? De comer? O cara nem sabia o que era. Tava o tempo todo ali, mas meu, péssimo. E a minha performance lá embaixo. Eu tinha o potencial, eu entregava o resultado, mas eu sabia que no fundo, na régua final, eu podia muito mais. Até que um dia eu acordei e falei, cara, você não vai fazer mais isso comigo. Você não vai. Só que nesse meio tempo, doente, estômago, mal. Vivia no pronto-socorro, até que um dia, a própria médica do pronto-socorro sabia meu nome. Claro, é óbvio, né? Me sentia aquelas tiazinha que tá sempre indo no médico o tempo inteiro. Mas por que isso acontecia? Porque eu vivia no pronto-socorro, porque eu vivia mal. E eu vivia dizendo que era isso, que era aquilo, que era o tempo, que era papapá. E na verdade, esse mundo corporativo, que também não é ele o culpado, mas era como eu estava lidando com tudo isso. Primeiro que eu senti um profundo sentimento de ingratidão. Injustiça. Porra, mas esse cara, né? Porra, mas que mala? Como é que pode um cara filho da puta desse fazer um negócio desse comigo? E eu vivia me lamentando. Porra, e eu sabia fazer o trabalho. O resultado tava ali, ó. Um belo dia, alguém me falou, para a produção. Patrícia, cuida da sua vida. Dê o seu resultado. Faça o que tem que ser feito. Aquilo caiu como uma luva. Por que que caiu? Porque a minha essência não era aquela. Eu talvez precisasse de alguém que me dissesse, que me falasse, ó, acorda, você tá fazendo errado. Você tá indo pelo caminho tosco. Porque o cara, a vida dele dentro da empresa era me prejudicar. A vida dele era apontar os meus defeitos. Ele enaltecia qualquer coisinha que pudesse prejudicar a minha imagem. Tentei sair da empresa, fiz várias coisas. Mas, gente, tentar sair da empresa e não saber lidar emocionalmente com esse tipo de gente que nós vamos encontrar em todas as empresas, é no mínimo dar um tiro no pé. O que você tem que fazer é pensar fora da caixa. É óbvio. Porque qual é o caminho mais certeiro de fazer isso? É você se entender, é você se conhecer. Porque, sutizu, conheço o inimigo, conheço, não, mas não conheço a mim. Perdi. Conheço muito bem o inimigo, eu sei exatamente como ele age. Mas eu não conheço as minhas fraquezas. Eu não conheço as minhas forças. Perdi. Entende isso? Isso tá claro pra você? Então, qual é o... Primeiro, esquece, porque em todas as empresas, inclusive se você abrir uma e formar pessoas, vai ter sempre pessoas assim. Porque são pessoas que só olham pro ponto fraco delas. São pessoas que não conseguem se enxergar, elas não conseguem ver os seus pontos fortes. Então, elas passam a só olhar a fraqueza dos outros pra se sentir fortes. Sabe isso? Isso tá claro? Então, qual é o método? Qual é o caminho mais assertivo, mais inteligente? Primeiro, você se fortaleça, conheça suas forças, saiba do seu potencial, comece listando o que te fez chegar até ali e quais são os seus cases de sucesso. É uma das maneiras mais rápidas e mais eficazes de você se fortalecer, se alimentar, ok? Depois, foco no objetivo. Percebe que nesse meio tempo todo, nós não estamos ligados no objetivo que a empresa tem, nós não estamos ligados na missão, na visão, nos valores dessa organização a qual eu estou inserido. Então, o que acontece? Eu fico o tempo todo focado porque o cara quer me prejudicar. Eu fico todo focado porque ele não me dá feedback, porque ele quer me prejudicar, porque ele é um mala, porque ele é isso, porque ele é aquilo. E eu tenho medo do quê? Medo de perder emprego? Medo de não ser bom o bastante? Não! Foca nos seus objetivos. Escreve o que eu estou falando a você. Seja bom na prática. Você é um agente transformador. Nós não podemos esperar e nem ficar refém de pessoas que agem dessa forma. Isso está claro para você? Então, foca no resultado. Foca nas suas forças. Foca no que você precisa fazer. E você vai ver que automaticamente, como num passe de mágica, pessoas como ele, automaticamente, vão começar a se enfraquecer perante aos olhos da organização. Patrícia, eu já fiz isso. Não adianta. Faça da maneira certa. Foque nos resultados. Foco no resultado. Se a empresa quiser ficar com esse tipo de funcionário, não tem problema, cara. Automaticamente, ou ele te dispensa ou você se liga e sai. Mas deu para entender? Desculpa. Bru? Deu para entender? Isso está claro para você? É você o agente transformador. Você pode ir muito mais do que você imagina. Então, eu te convido a fazer diferente. Eu te convido, inclusive, a entregar esse vídeo para pessoas que você conhece, que hoje estão sofrendo bullying, sofrendo pressão dentro das empresas, que passam por pessoas como esse tipo de agente, que não é transformador. Mas são pessoas fracas, que não conhecem as suas forças e preferem se sentir forte, detonando com alguém. Mais uma vez, eu te convido. Se você gostou ou fez sentido para você esse vídeo, clica aí no joinha, gostei, compartilha, comenta alguma coisa, fala se você já passou por isso, conhece alguém. Se você tem outras questões que você sofre na empresa, que você gostaria de compartilhar. Eu tenho mais de 25 anos no mundo corporativo, fui diretora comercial de empresa. Então, eu falo para você, bagagem inúmeras aqui, para a gente poder trocar figurinha, assim como eu também posso aprender com você. Ok? Então, um fortíssimo abraço e vamos junto ser bons na prática. Até. Legenda Adriana Zanotto